Prenderam suspeitos pelo assassinato de Marielle. Agora gostaríamos de saber, a esquerda acha que esses criminosos também são vítimas da sociedade? Ou eles são criminosos mesmo? Essa pergunta é ótima. Posso começar aí? Fui eu que coloquei na internet e deu o pessoal começar. Olá, gente. Eu sou Marcelo Freixo. Estou aqui a convite do Quebrando o Tabu para conversar com pessoas que pensam diferente de mim, para dizer que direitos humanos não é defender bandido. Mude minha ideia. Freixo, prazer. Tudo bem? Direitos humanos não são direitos de bandidos ou são? Não são. Por que não? Porque são direitos de todos. E esse é um assunto, para mim, um dos mais relevantes do Brasil. Precisa conseguir falar sobre isso, né? Conseguir falar significa falar e ouvir. Dialogar. Dialogar. Eu entendo essa revolta da sociedade por quê? Por uma simples palavra. Impunidade. Eu defendo que nós tenhamos no Brasil leis mais duras em âmbito penal e que realmente a gente possa fazer valer o sentido de justiça no Brasil. Que eu acho que, ao longo dos anos, a própria sociedade começou a compreender o seguinte, ó. Isso aí, direitos humanos, é passar a mão na cabeça de bandido. A esquerda, na minha avaliação, ela transmitiu isso à sociedade. Mas não foi a esquerda que transmitiu isso à sociedade só. Eu acho que foi. Eu acho que foi. A ideia de impunidade. Tem impunidade no Brasil? Tem. Perfeito. Eu concordo. Não essa que você está apontando, necessariamente. E a gente não vai resolver isso pelo sistema penal como você está acreditando. Eu acredito que vai melhorar em meio com a questão do sistema. Então, eu vou te dar um dado importante. O Brasil hoje tem mais de 720 mil presos. Nenhum país do mundo prendeu mais do que o Brasil nos últimos dez anos. O Brasil prende. E prende muito e prende mal. Porque esse mesmo anseio de que as pessoas vão pra cadeia tinha que também se transformar pra que essa cadeia pudesse gerar alguma coisa diferente do que expansão do crime organizado, raiva, ódio e violência. Menos de 10% dos presos estudam e trabalham. Eu não vejo mobilização dos setores mais conservadores pra que as prisões possam significar algo diferente. Aí é uma ideia de que a vingança ou a punição substitui a justiça. Isso não é um sistema de justiça. Veja. Então, a gente precisa entender o seguinte. Você trouxe um dado decisivo. E eu quero mostrar pra você onde mora a divergência que a gente pode ter acordo. Muitos. Mas se a gente não investiga e a gente prende muito, o que a gente prende? A gente prende quem a gente vigia. A gente não prende pouco porque a gente não investiga. A gente prende pouco quem a gente não investiga. Quando a gente defende direitos humanos, na verdade, a gente tá defendendo a vida da outra pessoa. Então, assim, o mesmo direito que o bandido tem de ter a sua vida preservada, o pai de família também tem. E direitos humanos deveriam existir no país pra todos também. Aliás, quanto mais direitos humanos você tiver, menos pessoas nas cadeias nós vamos ter com certeza. Eu acho que se cristalizou muito no Brasil hoje em dia a ideia de que direitos humanos é direito de bandido. Por quê? Parte de que princípio? De que a gente é um país de impunidade, mas ao mesmo tempo os dados não mostram isso. O Brasil é o país que mais prende no mundo. Não são crimes contra a vida que levam as pessoas à cadeia. Nossa capacidade de investigação é mínima. Então, a gente prende preto, pobre, periférico e jovem. Fundamentalmente. É o que tá na cadeia hoje. Na realidade, os pardos têm 45%, os brancos 25% e os negros... É, porque a gente chama de pardo... É, o mestiço, digamos. Você entra na cadeia e não é isso que você vê. E a gente tem uma polícia que mata e que morre. Então, a gente tem uma polícia que mata e um Estado que prende. E a solução não existe. E essa é a sociedade da impunidade? Não é. Tem alguma coisa errada. Mas o que a gente vê é que nenhum governo, seja o governo do Fernando Henrique, Lula, Dilma e tal... Sim, isso é um problema. Todos eles que vieram nas últimas décadas, nenhum deles, desde quando eu me tornei adulto, fizeram alguma proposição que fosse satisfatória socialmente. O grande problema das penitenciárias é que existe uma superlotação. Mas tem outro problema, né, Paulo? Não, mas esse é o mais grave. Se você fosse elencar... Mas qual é a política penitenciária do Brasil ao longo de todos esses governos? Sem dúvida, sem dúvida. Não ter política penitenciária é a política penitenciária. Prender muita gente diminuiu a violência? Explodir o sistema penitenciário diminuiu a violência? Não. Então, a gente tem que prender quem realmente oferece perigo à sociedade. Eu acho que nós temos que prender quem comete ilicitudes na sociedade. Veja... Mas a pena privativa de liberdade não é a única pena. Veja, eu defendo que a legislação penal seja endurecida do que ela é hoje. Por quais razões? Você acha que a população carcerária brasileira tem que chegar a 2 milhões como os Estados Unidos? Não, não, não. Calma. Deixa eu explicar. A partir do momento em que a gente endurece a legislação penal brasileira, nós estamos dando um recado para a sociedade de que, a partir do momento em que se cometer um crime, haverá algum tipo de justiça. Veja, para mim, Freixo... Mas são 720 mil presos. Isso não resolveu. Freixo, a partir do momento em que você tem crimes violentos, crimes de grave infração e a possibilidade de se haver um regime aberto e semiaberto, a partir do momento em que você concede esse benefício a esse preso, talvez perante a sociedade isso compense, isso seja negativo nesse sentido. Você está partindo de um ponto e cometendo uma generalização que não é devida. A gente precisa debater o dia a dia nas prisões. O que acontece lá dentro. Mas esse debate ninguém faz. Mas eu tenho um modelo. Esse debate ninguém faz. Eu tenho um modelo de concessão ao setor privado dos presídios. Que não funcionou no Brasil até hoje. Acho que é um modelo que deve ser insistido. Aí você vai transformar preso em mercadoria e vai ser um bom negócio prender. Eu vou simplesmente fazer com que o Estado não gaste o tanto que gasta com esses presídios. Mas o sistema, desculpa te dar uma informação que você não vai gostar, mas o sistema privado o Estado gasta. Lógico que gasta, mas paga bem menos, é claro. Se nós pensássemos em prisões regionalizadas, mas com um número menor de presos, a gente pode avançar. Concordo plenamente. Mas se você diz que a população penitenciária tem que explodir, isso não vai ser algo real. Eu parto do princípio de... Mas você concorda com a pena alternativa para crimes leves? Tem uma coisa? Tem uma coisa? Medidas sócio-educativas. Tem uma coisa? Sócio-educativas são para os menores de 18 anos. Então, eu defendo medidas sócio-educativas um jovem que roubou uma camiseta. Vamos pensar assim, tá? Ele vai tomar um presente com um cara que matou 50 pessoas. Eu não estou defendendo que esse jovem fique a vida inteira na cadeia. Pelo contrário, acho que uma medida sócio-educativa é o que é necessário. Ele não precisa ter pena privativa de liberdade. Direitos humanos, pobre, rico, negro, branco, indígena, é para todo mundo. Nós estamos falando de seres humanos. Então, a gente não pode continuar prendendo só preto, pobre e morador de favela. Eu acredito, sim, que há uma necessidade clara de se dar uma resposta à sociedade no que se refere à impunidade. A impunidade no Brasil, Freixo, prosperou. Você sabe disso. Sim, mas a impunidade é direcionada a um setor. Ela não é a regra do Brasil hoje. Vou te dar um exemplo concreto. Se a gente tem uma polícia que mata muito, se a gente tem um sistema penitenciário que prende muito e prende mal, não é uma impunidade para todo mundo. A ideia de que um recado tem que ser dado é parte do princípio de que a gente não pune ninguém. Isso não é verdade. Cara, negro, muito negro. É óbvio que, assim, nada justifica o crime. Mas os negros meio que é jogado para o lado. Entende? Ninguém dá oportunidade. A maioria das pessoas que estão na cadeia é a população pobre e a população da periferia. Foi muito mais fácil pegar um menino da favela, né, e enquadrá-lo numa lei qualquer, deixá-lo preso, do que colocá-lo num processo de reabilitação. Então, a população carcerária do Brasil, ela é pobre e presa. Mas aí eu tenho que te contraditar no seguinte aspecto. Não, eu já estava preocupado porque a gente estava concordando muito. Veja, se nós temos um índice de desigualdade muito grande, como a gente tem no Brasil, havendo uma sequência de governos interventivos, do meu ponto de vista, a desigualdade provém do governo e não da sociedade. Então... Mas o governo pode ser um instrumento de redução da desigualdade. Não foi. Não é. Não foi. Mas pode. Aí eu vou discordar de você. É 100%. Aí está na natureza a nossa divergência que eu já entendi. Mas políticas públicas, elas podem ser instrumentos de redução da desigualdade. Por exemplo, então vamos pegar a... Política de cota. A justiça do trabalho. Política de cota. Vamos para a política de cota. É importante ter a política de cota garantida pelo Estado para que a população negra chegue nas universidades ou não é? Não. Não é? Não. E os negros chegariam pela meritocracia? Não, não. Também não. Com o passado de cada voto. Não, não. Também não. Porque a universidade, ela não cumpre essa função. Ela cumpre essa função de acolher aqueles que são os melhores. E educação básica é outra coisa. Mas isso é muito elitista, Paulo. É. Primeiro que governa uma coisa, Estado é outra. A gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Então o Estado não garante saúde, o Estado não garante educação. Eu estou falando de Estado. Governo é disputa política. De qual governo? Qual orientação? E essa é a essência da democracia. Se uma sociedade é funcional, o crime é baixo. Se uma sociedade é disfuncional, o crime é alto. E o judiciário, o legislativo, ao mais das vezes contribuem para a elevação do crime e não para a sua diminuição. Concordo. No instante em que você acolhe a personalidade transgressora e ela começa a trabalhar e produzir, o nível de criminalidade abaixa violentamente. Não tenha dúvida. Se você tiver política de emprego, escolas funcionando, o índice de violência vai diminuir. Pois é, mas... Porque é a sociedade do mundo. Pois é, mas para isso... É por isso que eu defendo políticas públicas de educação e de emprego. Aí o direito dos humanos vai cair para uma outra situação que é a governança do Estado. A gente que mora aqui em São Paulo, quando a gente vai para o Rio, a gente sente uma diferença de ambiente, inclusive político. O Rio de Janeiro hoje é vítima desse ambiente político que vem talvez desde o Império. Não é verdade? É. Desde Cabral. Hoje... Se é que me entende. Crime, polícia e política no Rio de Janeiro não se separam mais. A gente denunciou as milícias. Eles mataram uma juíza, a Patrícia Silva, eles mataram o Marielle e mataram milhares e milhares de pessoas nas áreas mais pobres. Quando eu falo que a polícia tem que respeitar os direitos humanos, eu falo isso para o bem da polícia. Porque uma polícia que você tem colivência com crime, isso vira contra o policial. O policial vira vítima. Ele perde o respeito da sociedade. Ele perde o respeito e ele perde a vida, muitas vezes. Então, defender os direitos humanos é defender a segurança pública. É defender qualidade nessa ação policial para que possa garantir a vida de todo mundo, é defender a lei. A única coisa que não tem jeito é um ser humano que entra na cadeia e ele não tem oportunidade como os demais. Acho que o país não ganha com tantas penitenciárias lotadas como nós temos no Brasil. Para mim já começa assim, bandido já não tem direito. A partir do momento que ele pega uma arma e tira só a vida de um pai trabalhador, já não tem direito a nada. Minha opinião. Tivemos a sorte de ter as forças armadas que temos. Foi evitado que nos tornássemos uma ditadura do proletariado. O Brasil venceu. Essa frase é minha, hein? Eu imaginei. Para eles me mostrarem isso, eu sabia que era sua. A ditadura que foi estabelecida no Brasil em 64, o governo João Goulart, na época, não tinha nenhum indício de governo comunista. Nenhum. Ele tinha sido eleito... Sua visão. Não, não. Então, ele tinha sido eleito. Ele estava propondo o quê? As reformas de base. O João Goulart foi eleito vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros renuncia. E aí, o setor da direita não aceita esse processo eleitoral rompendo com o desejo do povo, que era eleição. E aí, eles tentam criar o parlamentarismo, na época. Importante a gente ter essa memória histórica também. Aí, fazem um plebiscito. Você está falando da vontade do povo. Fizeram o plebiscito. E o povo, no plebiscito, decidiu pelo presidencialismo. Então, o povo queria João Goulart no poder. E aí, veio o golpe. Aí, colocou o João Goulart no poder. Por isso que é golpe. Colocou o João Goulart no poder e a conjuntura do mundo... Mas foi o povo que colocou. E foi o povo depois que tirou. Você não pode negar que teve povo na rua também, dando apoio para os militares. E o chamado golpe militar foi um golpe chamado sem nenhum tiro. Eles não deram um tiro sequer. O povo foi para a rua e seguraram porque virou guerra. Mas torturaram muita gente. Vamos tentar chegar a algum acordo. Foram 21 anos sem eleição direta. Isso não é bom. Concordamos com isso? Que não é bom? 21 anos sem eleição direta. E a minha preocupação, gente, ao revisitar o passado, a gente precisa se preocupar com o futuro. Sim. A gente não pode mais desejar para o Brasil... Porque esse é o acordo mais importante para a gente. A gente não pode mais concordar que o Brasil venha a não ter eleição direta para presidente. Sim. Você concorda? Concordo. Esse é um ponto importante de chegar a um acordo. O Brasil tem que garantir democracia, tem que garantir eleição direta. Sim. E o Brasil não pode permitir que o Estado torture alguém. Com certeza. Se a gente tem esse acordo, valeu o programa. Com certeza. O Brasil tem que garantir pra caramba a gente conseguir ter o direito, né, de ir e vir, de se expressar. Porque hoje em dia tem a democracia, né? Se voltar a ditadura... Não importa. Todo mundo vai ter que abaixar a cabeça para todos que falarem. A gente vive, nos tempos de hoje, pessoas que morrem por 80 tiros dos militares. Então, não tem muito o que fazer. A ditadura só mudou de nome, entendeu? Mas eu acredito que a gente ainda viva ela. Prenderam suspeitos pelo assassinato de Marielle. Agora gostaríamos de saber. A esquerda acha que esses criminosos também são vítimas da sociedade? Ou eles são criminosos mesmo? Essa pergunta é ótima. Posso começar aí? Foi eu que coloquei na internet e deu o pessoal... Ah, é? Esse é um comentário muito comum. É... O que que acontece aí? Vamos lá. Primeiro. O sistema pretenciário hoje pode abrir as portas para todo mundo? Evidente que não. Tem crimes que você precisa da pena privativa de liberdade. Essa não é a única pena. Você tem outra... Eu tenho uma frase que eu acho que você vai gostar. Que é... Prisão é um lugar muito caro para tornar as pessoas piores. Exato. Não tenho dúvida que você vai concordar com isso. E essa é uma frase que, para mim, é o que melhor define o sistema pretenciário. Agora, é evidente que alguém que cometeu um homicídio não pode estar solto porque é um crime de homicídio que não encontra a vida. É diferente de determinados crimes que gera a maioria das prisões no Brasil, que são crimes que não deveriam gerar a privação da liberdade. Mas outros crimes... Que não deveriam nem existir. Pode. Pode ser pena alternativa. Outras que geram benefícios para a sociedade. Então, na verdade, não é sobre quem matou Marielle. Quem matou Marielle cometeu um homicídio. Não tem discussão. Eu tive um irmão assassinado. Irmão de pai e mãe. Brutalmente assassinado. Sem quem matou. E eles não foram presos. Eu nunca confundi justiça com vingança. A hora que eu confundi justiça com vingança, eu estou igual a eles. Eu acho que a prisão tem que acontecer para quem tem que ser preso. Não é o que a gente faz hoje. Você tem uma quantidade enorme de crimes hoje. Veja. Olha a legislação que você... Olha a legislação... Eu não consigo concluir o raciocínio. Veja, Freixo. A legislação que você defende em relação a Suzane Von Ristock... Não, não, não. Deixa... Não, eu defendo não. Tem uma questão concreta. Tem uma questão concreta. Eu defendo a pena de prisão para quem oferece perigo concreto à sociedade. Caso contrário, eu defendo um sistema eficaz de justiça criminal que possa reduzir a violência para todo mundo. É isso. Ninguém está defendendo bandido ou defendendo impunidade. Eu defendo a redução da maioridade penal. Para 14 anos? É. Eu vou ser sincero com você, Freixo. Pouco para mim diferencia se é 14, 15, 16 anos. Para mim o que vale, e eu tenho a certeza disso, é que hoje em dia nós temos jovens que cometem crimes de grave infração. Não chega a 1% dos jovens... Mas cometem. Cometem. A partir do momento que cometem, na minha avaliação... Mas não chega a 1%, mas resolve. Eu quero discutir eficácia. Perfeito. Eu quero discutir eficácia. Que é um discurso que a direita gosta. Hoje, o sistema penitenciário, hoje, ele é completamente ineficaz. 77% de reincidência no crime. O que a gente está fazendo é aumentar a violência explodindo a população carcelária. Exatamente. Exatamente. Então pronto. Vamos prender quem oferece o perigo concreto à sociedade. Exatamente. Por termos 77% de reincidência no crime, é que nós temos que endurecer a legislação Penal sobre quem é reincidente. Fazendo o doutor discutindo... Claro. Mas a questão central... Mas passa por isso. Porque o que acontece, Freixo? A partir do momento em que nós temos a reincidência do crime... Mas o que você vai fazer para não reincidir? Você só acha... Essa é a única medida que você pensa? Não. Quem que a gente prende, Paulo? A gente prende pobre. Eu acho que... Olha... No momento em que nós tivermos uma legislação que realmente vale a pena, você vai ter a clara noção e a clara certeza de que a impunidade no Brasil vai diminuir. Vamos investir em inteligência. Quer ver outro acordo? Vamos investir em inteligência. Claro. Eu estou dizendo que eu estou sim dando um exemplo para a sociedade que se tem um jovem com menos de 18 anos de idade que matou uma pessoa, ele vai para a cadeia e vai dar exemplo para outros para que não cometam o mesmo crime. Não é a solução. A gente pode debater a pena se é muito, se é pouco. Esse é um debate válido. Eu não estou sendo contrário a esse debate, não. A gente tem que discutir uma questão muito maior de segurança pública hoje. Eu quero discutir justiça criminal a partir da eficácia. O que vai fazer reduzir a violência? Não é explodir o sistema penitenciário que a gente resolve a violência. O cara que comete um crime leve hoje, não tem sentido ele ter pena privativa de liberdade e ficar do lado de quem matou 50 pessoas. Isso não é eficaz. Isso aumenta a violência. O Estado tem vários problemas. Você tem razão. O judiciário é carregado de privilégios que a gente tem que enfrentar. E boa parte dos setores, boa parte não, mas uma parte minoritária dos setores do judiciário tem consciência disso. Eu acho que os privilégios têm que ser enfrentados em todos os poderes. É verdade isso. Sem dúvida. Isso é verdade. Isso eu não vou discordar. Isso a gente tem acordos. Nós nos perdemos quando o Estado começou a criar a regra, começou a criar a regra a tal ponto que hoje nós temos 5 milhões e meio de leis, decretos e tudo mais e ninguém sabe o que deve ser cumprido. Isso gera uma profunda dificuldade no âmbito da sociedade. Por que existe esse amor à autoridade? O foro privilegiado que está na Constituição? Eu sou o contrário. Esse tipo de coisa é fundamental acabar. Sim, mas isso não significa o fim do Estado, o fim das políticas públicas e o fim de instrumentos de combate à desigualdade que é o que gera violência. Se você não tem um Estado para minimamente regular e garantir direito, esses direitos vão ser anulados como estão sendo no Brasil. Bandido bom é bandido? Amor. Bandido bom é bandido que hoje está preso, que deve ser resocializado e que deve ser devolvido à sociedade. Recuperar. É ser humano, sabe? Prazer grande. Obrigado. Foi ótimo. Cara, muito obrigado. Estamos à disposição aí. Vamos conversar mais. O que precisar. Obrigado, Paulo. Prazer imenso. Valeu. Tchau. Tchau.